A Casper tem uma importância ímpar para mim na minha formação. Oi pessoal, eu sou a Bruna Mascarenhas, eu fui aluna de graduação aqui da Casper. Me formei em 2006 em jornalismo. Depois eu voltei a achar casa como professora, num curso livre de Employer Branding, que ficou aqui durante 25 edições. A Casper tem uma importância ímpar para mim na minha formação. Nos espaços profissionais que eu abri, ela me deu a confiança de ministrar um curso aqui, depois de muitos anos de carreira profissional. Então eu sou muito grata à Casper, a Casper mora no meu coração, abriu muitas portas para mim e sempre que possível quero estar de volta aqui.